Boa, eu tô na minha, só quer fazer o meu queijo Fa-se, ma, but it's fine Todo o gabinete, no you're new Was the end of the night And it like you're old Gotta stay, slay Tô com a plavo, nem me pior Curse into the light Me amake, my fist kes teken Man, I can do different O meu amado, no meu amado Coz na mago que eu tô Vai tão frio, seu netão Transcrição e Legendas por QTers